De acordo com uma fonte das forças de segurança, homens armados atacaram a aldeia de Dissiku na região de Cagabandoro. Eles perseguiram e capturaram alguns moradores. Treze foram trancados à força em uma casa que foi incendiada em seguida. Todos morreram carbonizados. Outros moradores da aldeia conseguiram escapar e ficaram aterrorizados. Desde a tomada do poder pela rebelião majoritariamente muçulmana Seleka, em março de 2013, a República Centro-Africana vive uma crise sem precedentes. O governo dos rebeldes foi derrubado em janeiro de 2014 por milícias cristãs e o país entrou em uma onda de violência étnica e religiosa. As regiões do centro e do norte são as mais conturbadas. Muitos vilarejos foram barbaramente atacados, assim como um hospital administrado pela ONG Médicos Sem Fronteiras, no início de maio.